No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana está sendo curta com o feriadão e na agenda do Congresso Nacional não tivemos votações de projetos que mexem com a vida da população. As lideranças políticas e partidárias voltam todas as atenções para conversas e reuniões que podem definir alianças na corrida à presidência da República e também aos governos estaduais. Claro, jornalista Beto Almeida, que muitas conversas ficam entre quatro paredes, afinal, quando se negocia uma coligação, uma aliança, nem tudo é notícia para o público. Nos bastidores, avançam as articulações sobre as eleições de 2022 e no feriadão não há nenhuma dificuldade para reuniões e novos encontros entre dirigentes partidários. A pauta é única. Eleições 2022. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Uma boa quinta-feira. Luziano, nós estamos agora naquela fase, passada a janela partidária, entramos naquela fase de discussão das federações. Já que as coligações, a gente já sabe, elas estão proibidas e as federações começam a ser aplicadas pela primeira vez para as eleições de deputado federal e deputado estadual. Nós já tivemos essa experiência nas eleições municipais de 2020 e sabemos exatamente a dificuldade que foi e que vai continuar sendo para que os partidos sozinhos tenham que cumprir o chamado quociente eleitoral. E é esta a principal articulação hoje que se trava nos bastidores. Não é apenas da eleição proporcional, da majoritária, aliás, em si, Luziano. São as eleições proporcionais hoje que dão muita dor de cabeça na rearrumação de chapas, na organização partidária e, principalmente, no que os partidos querem para que haja, em termos de representação, um crescimento a partir do ano que vem. É isso que vai determinar a força, é isso que vai determinar a capacidade, inclusive, de política que os partidos precisam fazer num novo Congresso Nacional, numa nova Assembleia Legislativa, enfim, nas casas legislativas renovadas. Tudo isso está entrelaçado porque é o seguinte, quando antes se discutia a chapa majoritária, Luziano, basicamente estava resolvida a questão da chapa proporcional. Hoje é diferente, você tem que trabalhar com essas duas perspectivas, tanto na perspectiva de fortalecer a chamada bancada no parlamento, como fortalecer, no sentido inverso, a chapa majoritária. E essas articulações, como você bem disse, elas acontecem de forma intensa nos bastidores. Nem tudo chega à superfície ainda, nem tudo está ainda no histórico e no ambiente do eleitor. Por enquanto, são os políticos, são os pré-candidatos e principalmente as siglas que tratam o seu futuro. E como em política profissional, nada é resolvido de um dia para o outro, Luziano, o que se está desenhando agora não é apenas o cenário para 2022, é um cenário que já se pensa muito mais adiante. Beto Almeida, quando eu falo sobre a agenda do Congresso Nacional é porque também tivemos o período do Carnaval, agora a Semana Santa, e como principal componente neste ano de 2022, temos as eleições. Como você bem disse, escolha de presidente da República, governadores, governos estaduais, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e também, no caso do Distrito Federal, a Câmara Distrital. Mas especificamente sobre essa pauta do Poder Legislativo, neste momento nós já temos um ritmo ainda mais desacelerado de votações. Daqui a pouco será ainda menos frequente a presença dos deputados federais e senadores no plenário das Casas Legislativas, a exemplo do que acontece com os deputados estaduais, por um simples motivo. Se todos ou a maioria que é candidata à reeleição vai dedicar tempo nessas articulações, ficando em seus estados e deixando para um segundo momento a pauta do Congresso Nacional. Isso significa dizer, Beto Almeida, que projetos que foram colocados como prioritários logo no início dessa legislatura, quando começamos esse novo ciclo no Parlamento, no dia 1º de janeiro de 2019, essa pauta foi rasgada pela metade porque uma das principais propostas, como por exemplo, a reforma tributária ficou para o futuro. Exatamente, olha só, Luzeno, são assuntos e temas que vão e voltam conforme o interesse da Casa, conforme o interesse do presidente e do próprio governo que está no plantão. Reforma tributária é uma dessas, que entra e sai de pauta com a mesma descrição de sempre, mas que também não avança. Vamos pegar, por exemplo, Luzeno, vetos, tem muitos numa fila para serem aprovados, aliás, para serem apreciados, derrubados ou não. Esta semana mesmo, o Senado trabalhou até terça-feira, a Câmara até ontem, quarta-feira. É uma semana curta, como nós já começamos o programa falando disso, por conta do feriado da Páscoa. Mas esse prazo vai se tornando cada vez mais apertado de discussões no Parlamento, de aprovação de matérias que são de interesse, sim, da população, por conta do próprio calendário eleitoral. Esse calendário eleitoral, ele naturalmente vai se sobrepor ao dia a dia do Parlamento, porque é este Parlamento que vai estar sendo renovado a partir de outubro. Então, quem é que vai estar, então, no olho do furacão? É a atual composição de Câmara e Senado. E eles têm que dar prioridade nos seus colégios eleitorais, eles têm que se fazer presente nesses colégios eleitorais, nos seus estados. Então, não vamos esperar que grandes projetos, que projetos mais impactantes sejam aprovados ao longo, por exemplo, do que resta agora no fim do primeiro semestre e principalmente a partir do segundo semestre. Eu acho que até, se você for olhar, apesar de todas as críticas que possa se fazer, muita coisa interessante foi votada. No ano passado mesmo, a chamada lei do marco zero do saneamento, projetos que trabalharam em cima da questão ainda de aprimoramento da reforma trabalhista, que hoje recebe críticas, enfim, foram coisas que deram uma avançada, mas outras não dá para aguardar que esses mais impactantes sejam de fato apreciados. Vai faltar tempo, vai faltar interesse, porque é uma matéria polêmica, que traz desgastes e que pode comprometer, inclusive, a reeleição de muita gente. Não apenas a reforma tributária, mas também a reforma administrativa que mexe aí com o cotidiano dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Você, em seu comentário na primeira parte aqui do bate-papo político, falou sobre as articulações políticas dos bastidores que não chegam à superfície, não chegam aos eleitores, mas para os eleitores ou futuros eleitores, jornalista Beto Almeida, tem uma agenda importante. Fica encerrado no dia 4 de maio o prazo para emissão e transferência de títulos de eleitores. Então, você eleitor ou eleitora que está com seus dados desatualizados ou que votou na eleição passada em outra cidade e está morando em outro município ou outro estado, você tem até o dia 4 de maio para atualizar esses dados cadastrais e manter a sua condição de cidadão, cidadã em dia com a justiça eleitoral. E nesse prazo também de 4 de maio, é o último dia, Beto Almeida, para os jovens de 16 anos se alistarem. Ou melhor, os jovens que neste ano irão completar 16 anos e já estarão aptos a votar, poderão se inscrever na justiça eleitoral. O interessante notar o seguinte, que a justiça eleitoral, ela trabalha com prazos bastante definidos, antecipados e muito dificilmente, Luzino, prorrogáveis. Por uma razão simples, ela existe, a justiça eleitoral, para preparar o grande dia que é o chamado, o grande dia da democracia que é a eleição. Então, se você prorrogar um prazo, além do que está estabelecido naquele calendário, que é aprovado com antecedência, você pode comprometer todo um planejamento. Então, 4 de maio, é 4 de maio mesmo o final, para quem pensa em fazer transferência de domicílio eleitoral. Também para o jovem que quer ou pretende votar pela primeira vez nas eleições deste ano. Estou falando do chamado voto facultativo, daquele jovem que tem 16 anos ou 18 anos incompletos. Portanto, 16, 17 anos são prazos que você tem que cumprir e dá para cumprir, dá para fazer isso. Uma coisa também que a gente estava falando em relação a essa questão, Luzino, dos prazos curtos, agora voltando para a questão do legislativo, é que é uma coisa interessante. A gente vai voltar da Semana Santa e aí tem um detalhe, a partir do próximo dia 18, será obrigatória a presença de deputados no plenário. Vai acabar essa história, Luzino, de sessões híbridas. É esta a proposta. Inclusive, como a gente já sai de um feriado entrando no próximo, a gente já fica pensando aqui, aí como é que vai ser então no feriado, no próximo feriado, que é 21 de abril, tirar dentes. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados já sinalizou que não vai ter essa história de estender um pouquinho o sistema híbrido até esse feriado de tirar dentes, não. Os trabalhos vão ter que ser realmente, Luzino, presenciais em plenário. Acabou, Beto Almeida, esse calendário de atividades híbridas com aquelas sessões, com a presença de alguns parlamentares e ausência, participação pelas redes sociais de forma virtual nas sessões e reuniões do Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, eu volto a dizer o seguinte, com esse calendário das eleições avançando, é pouco provável que tenhamos uma intensidade maior de deputados federais e senadores no plenário do Congresso Nacional, assim como aqui os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. E daqui a pouco, Beto Almeida tem recado para quem vai pegar as estradas. Tem muito buraco e também fiscalização nas rodovias estaduais e federais. Tenzinu, inclusive, vai ter sentido único em trecho da BR-116. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.